Deputados estaduais criam CPI para investigar o governo do Estado. Eles querem saber se não estão ocorrendo desvios de finalidade na aplicação de recursos do FETAB, que é o Fundo Estadual de Transporte e do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. O interessante é que 11 deputados da base governista assinaram a criação desta CPI. Nos bastidores, o comentário é que o principal objetivo é o de pressionar o governo para pagar as famosas emendas parlamentares, onde cada deputado tem direito a R$ 6 milhões em obras para os seus redutos eleitorais. Se for isso mesmo, o nome correto não é pressão, é algo bem mais grave. As CPIs, é claro, são importantíssimas para apurar aquilo que está errado, mas não podem servir a interesses obscuros. Existem ainda outros exemplos que podem ilustrar essa desconfiança. Um deles é a CPI das Cartas de Crédito, que tem como foco promotores e procuradores do Ministério Público Estadual. E o que já foi dito em alto e bom som é que ela não passaria de uma represália porque os deputados estavam muito incomodados com as sucessivas operações da polícia na Assembleia Legislativa, para investigar o desvio de dinheiro público nas gestões anteriores. Um outro caso que também já foi denunciado está lá, na delação de Silvão Barbosa. O ex-governador acusou o presidente da CPI das Obras da Copa que teria pedido R$ 15 milhões para não indiciá-lo no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. O valor teria caído para R$ 10 milhões e R$ 200 mil chegaram a ser pagos a uma factory. O fato é que CPI não pode servir para pressionar ou chantagear. CPI é para apurar e denunciar o que está errado. E jamais, jamais pode ocorrer também na CPI um desvio de finalidade. É preciso manter os princípios da honestidade.